Chegando com mais uma edição do Ita Esportes, ótima noite pra você, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos, família toda de Campina Grande, da Paraíba inteira, ligado aqui na rede Ita, esse é um privilégio muito grande, viu? Bom demais estar com você, de verdade. Ó, o armador Igor Javier, começar falando de basquete aqui, o Igor Javier, 19 anos, revelado na base da Unifacisa, ele foi emprestado ao Desportivo do Rio Grande do Norte e tem sido um dos destaques do brasileiro Interclube Sub-19, é a força do projeto da NBA School, da base da Unifacisa, faz um trabalho com muito brilhantismo, né? Pra revelar novos talentos e o Igor Javier tá bem demais e a gente continua fazendo esse trabalho pra revelar grandes jogadores aí no futuro promissor do nosso basquete aqui em Campina Grande, a Unifacisa estendendo a sua atuação, não só no esporte profissional, mas também na base que vem forte. Aí o Igor Javier aí, ó, vai pra cima, bandeja, boa garoto! Alguns jogadores da Unifacisa estão acertando os destinos, né? A Unifacisa vai iniciar o planejamento. Por exemplo, o Covalan, destaque da Unifacisa, fechou com equipe venezuelana. E hoje o Clube Atlético Góes do Uruguai anunciou a contratação de Gui Ubner. Tá aí no detalhe pra você, ó, Gui Ubner vai lá pro basquete uruguaio, boa sorte pro Gui Ubner, boa sorte pro Covalan. Quem sabe eles não retornam, né? Pra temporada 24-25 do NBB. Os caras que fizeram grandes atuações aqui com a camisa do Jack. Bom, mudando de assunto, na próxima semana vai acontecer a Campina Night Run. É uma corrida noturna que promete levar aí mais de mil pessoas pelas ruas aqui da Rainha da Borborema. Quem quiser participar tem que se aveixar, viu? Tem que correr, literalmente. Ainda restam algumas vagas, né, pessoal? Nós estamos, Gustavo, já no final. Falta pouquinho pra gente encerrar as inscrições. Você que tá assistindo agora, corre, faz a tua inscrição, porque já tá no limite. A gente abriu um lote extra, né, e esse lote já está fechando. Então, a corrida promete muito pra que a gente possa fazer uma grande prova. A Campina Night Run, com saída lá no Açude Velho, em frente ao Sesc ali, a gente já tá com as inscrições quase encerrando. Agora, quem desejar participar, como fazer, qual o caminho? Olha só, a gente tem o site, que é o oficial, né, o SM Crono. Então, você ainda dá tempo de fazer a tua inscrição. Corre lá, SM Crono, vai ter todas as informações, deixa teus dados e você vai ficar apto a participar da prova. Só pra gente relembrar as categorias e os percursos. Olha só, nós temos percursos de 3, 5 e 10K, né, e no geral, a gente tem 3, 5 e 10. E faixas etárias, só nos 5K. Então, lembrando que as faixas etárias são os 5 primeiros. Então, corredor, atleta, faz a tua inscrição. A gente já tá na reta final pra fazer essa grande prova. A emoção, o coração já bate forte. Você vai correr junto com a gente, o coração vai bater junto com a gente nessa Campina Night Run. Então, a expectativa é mais de mil corredores nas ruas de Campina, né? Já temos mais de mil. A gente tá abrindo só esse lote extra, né, de poucas vagas. Então, corre lá e faz a tua inscrição, porque a prova já é sucesso. Gustavo Carneiro bateu um papo aí com a rapaziada da organização. Ainda falando sobre corrida de rua, quem também tá promovendo o evento é o 13. Serão 500 participantes, tá? Felipe Félix, ele faz parte da diretoria de marketing do Galo. Vai trazer aí os detalhes pra quem tá pensando em participar. Beija. Acabei de receber uma mensagem, nós já temos 400 inscritos. São 500 vagas, 400 já foram esgotadas. Então, na verdade, o 13 entra no circuito de corridas de rua da Paraíba e, quem sabe, futuramente em outros estados. Nós faremos duas edições esse ano ainda. A primeira é no dia 1º de junho, o São João acontecendo. E nós teremos a 13 Room, certo? E aí, no dia do aniversário do 13, em setembro, também nós faremos a segunda edição da corrida, tá bom? Então, quem quiser participar, se inscrever, pode ir lá no Instagram do 13, 13 Oficial. E lá nós temos um link pra corrida, você se inscreve, participa. É um momento de união também. Não precisa ser 13 anos pra participar. Qualquer pessoa de outras torcidas, também se gostam de correr, que gostam desse esporte, que se desejarem participar, são convidados também. É um momento de unir a torcida, de se confraternizar com os amigos. E pra quem gosta de correr, o convite tá feito aí. Agora, corre, porque as inscrições já estão acabando. Agora, quais são as categorias, os percursos? Ótimo, nós teremos 3 quilômetros, 5 e 13 quilômetros, né? Não podia faltar o 13. Então, tem pra todos os perfis de corredor. Eu vou fazer 3 ali, tentar fazer 3. Vai ser de 3, de 5, de 13 quilômetros. A saída vai ser aqui na Casa Tudo, aqui na Avenida Brasília. Tá bom? Então, dia 1º de junho, às 6h13, a largada lá da Casa Tudo. Toda Campina tá convidada. Não só Campina, a cidade circunvizinha que nos assiste. Venham participar dessa grande festa, fazer exercício, se divertir. Vai ser um grande momento. Agora, com relação aos valores, como estão? O valor desse primeiro lote, esses primeiros 500, 100 reais. Então, 100 reais. E quem é torcedor sócio, torcedor do 13, tem 13% em desconto. Então, ainda tem essa vantagem. É isso aí. Boa sorte pra galera que vai participar. Ei, participa, 98200-9884. Mandando mensagem aqui pra gente conversar. Daqui a pouco voltamos falando do 13. A gente conversou ontem no Ita Futebol Clube com o técnico do Galo. Bora repercutir um pouquinho, tá? As falas do Vaguinho Dias. Tem também destaque pro Peneirão do Souza. Buscando aí novos talentos, né? E tá vinculado também ao pessoal que vai participar pra arrecadar donativos pras vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo envolvido. Essa grande corrente de solidariedade. O povo paraibano também tá fazendo sua parte, né? Se você fizer qualquer iniciativa, pode fazer a diferença pra quem tá sofrendo e muito por lá. Um grande catástrofe. Inclusive, aqui na Rede Ita, a gente tá recebendo roupas, alimentos não perecíveis, também água. A gente tá recebendo aqui na recepção. Também, você pode deixar na Unifacisa, no Help. A gente vai tá enviando tudo isso pras vítimas desse grande acontecimento trágico que tá deixando todo mundo muito entristecido. Vamos fazer a sua parte, se ajudando, e a gente faz uma sociedade muito mais empática. Gente, voltamos já já, aqui no Ita Esportes. Tem café, Edselho? Peraí, viz. De volta pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Ó, no próximo sábado, o Souza vai estar realizando uma peneira pra disputa do Paraibano Sub-20. O presidente Aldeone Abrantes mandou um vídeo pra gente detalhando como é que vai ser essa peneira, que também tem uma ação social que faz parte do trabalho que tá sendo desenvolvido lá no Dinossauro. Bora ver. Nesse momento em que todos nós brasileiros estamos chocados, sensibilizados, preocupados com nossos irmãos gaúchos, é dever de toda a comunidade brasileira, de esportistas, profissionais liberais e afins, darem a sua parcela de contribuição para que minimize o sofrimento dos nossos irmãos gaúchos. O Souza Sport Club, neste sábado, dia 11, às 15 horas, fará seu processo seletivo para o Campeonato Sub-19 2024, o Campeonato Paraibano. E nós pedimos a todos os participantes, atletas, pais de atletas, mães de atletas, amigos, que se dirigirem ao Marisão, tragam dois quilos de alimentos para que nós possamos enviar para os nossos amigos e irmãos do Rio Grande do Sul. Esses dois quilos de alimentos, eu tenho certeza que se transformará em dois milhões de atos de amor pelo país afora. Nossa solidariedade aos gaúchos, do tricampeão paraibano Souza Sport Club. Estamos juntos, por amor a todos. Bela iniciativa, presidente. Então, faça você também, tome essa iniciativa. Aquelas roupas que você já separou, mas ainda não fez a doação. Ou então aproveite para fazer essa reciclagem, dá uma olhada no guarda-roupa. E busque fazer esse ato de solidariedade, até porque é esse tipo de iniciativa que vai diminuir o sofrimento de quem está lá, numa situação completamente caótica, perdendo casa, famílias desalojadas, enfim, vidas perdidas. São imagens muito impactantes que a gente vê nos telejornais. Isso toca o coração, toca a alma. Faça a sua parte, doe o que você puder, faça o que você puder. E isso mostra a grandeza do ser humano que você é. Vamos lá. Falando agora do time profissional do Souza, o negócio da derrota para o 13 já é passado. Agora pensar na reabilitação, buscando vencer o Potiguar de Mossoró no Marizão, o jogo que vai ser no domingo. 4 da tarde, professor Paulo Lucham. Quando a gente vem de uma derrota, a gente tem que, a gente pensa em jogar o mais rápido possível para voltar a vencer, né? Então, acho que a gente vem aí de 11 partidas sem derrota. O trabalho desse grupo aí é um trabalho firme, é um trabalho que a gente não pode ter dúvidas. Mas, infelizmente, quando vem uma derrota e coloca-se dúvidas em relação ao grupo, ao trabalho, aqui para nós não tem tempo ruim, a gente está trabalhando bastante aqui na semana. E o nosso foco é o próximo jogo que é o Potiguar. Nós temos que fazer, por onde valeu o fator casa, temos que somar 3 pontos. A partir do momento que a gente somar 3 pontos, aqui a gente volta para a briga do G4, que é a nossa briga escalar agora, né? Temos 12 jogos pela frente, recém jogamos 2. E temos que ter a consciência que a gente joga esse campeonato em 2 turnos. Essa partida que nós perdemos em Campina Grande, ela vai ter a penúltima rodada aqui no Marizão. Então, o grupo tem tudo para reverter essa situação. Agora, não podemos colocar em xeque, de forma alguma, o que está sendo feito por esse grupo. O que eles já fizeram, o que eles provaram que são capazes. E eu tenho certeza aí que, com o trabalho da semana, nós vamos ter tudo para fazer um grande jogo contra o Potiguar. E, se Deus quiser, fazer por onde merecer a vitória. Para cima, Dino. Quem participou ontem do Ita Futebol Clube foi o técnico do 13, Vaguinho Dias. Falou sobre o Wallace Pernambucano, que já foi regularizado, confirmado no BID, que é o documento da CBF, que legitima a participação do jogador. Já está à disposição. Falou também sobre novas contratações. Bora ver um trechinho aí na tela. O Wallace, ele foi meu atleta na América de Natal. Então, nós trabalhamos juntos. Então, eu sei como explorar o máximo das suas características. Hoje, nós fizemos um treino coletivo para aqueles que não atuaram. Então, foi o primeiro treino do Wallace com bola conosco. Nós vamos ver como é que ele vai se portar essa semana. Se ele puder já estar conosco pela parte física, se for liberado, eu vou levá-lo. Ele não vai entrar jogando. Mas eu já vou levar para essa partida, sim. Eu espero que logo ele esteja bem. E vamos ter a paciência com ele. Ele não vai estar na sua melhor forma física no primeiro jogo. E nesse momento, não. Não pretendo mais nenhuma contratação. Mas acredito que até o final da primeira fase, dependendo como vão ser os desempenhos de todos, pode sempre ter alguma contratação pontual para que a gente, no Matamá, esteja mais fortalecido ainda. Eu gosto muito do Wallace Pernambucano, em grande contratação. Curiosidade agora. Uma pesquisa apontou os clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Ela foi feita por um perfil no Instagram que se chama Noite de Copa, que é especializado em estatísticas do esporte e tal. Aí, esse perfil listou os maiores clubes de maior tradição no Brasil. A lista foi feita em base aí numa pesquisa que utiliza o método italiano. Tradizione esportiva. Tradizione esportiva. Foi criado pela Federação Italiana de Futebol. É um método que mostra aí o seguinte. Quem está na lista? Tu está aí vendo ali? Na penúltima posição, com 225 pontos, o 13. O nosso galo da Boroborema. Posição 51 dos 52 times listados. Viu? É o único paraibano aí no meio. Isso foi uma adaptação da pesquisa, do perfil. Um método pensado no padrão italiano de títulos, torneios, divisões. Então, o pessoal fez essa estatística. E o 13 apareceu. O que é que tu acha? Tem muita gente que está contestando aqui. Um monte de gente levantou ali. Cadê a raposa? Não tenho nada a ver com isso. Curiosidade aqui que a gente está mostrando. Bora começar. 982-009884. Batei um papo com você que assiste aqui a Rede Ita. Mandou mensagem? Está aqui. Bora. Vai, Mago. Tudo bem, Dianunes? Manda um alô para o Renan Gol do Futebol de Sete. Que massa. Lembrando que vocês fazem o melhor programa esportivo. Eita, danado. Um abraço, Dian. Fique bem. Obrigado. Mano Barroso. Está ligado. É na Palmeira. Turma da Oficina São Domingos. Olha o Merchan aí, hein? Oficina São Domingos. Um abraço. Renan. Diazinho. Mônica. Renan Gol. É a família toda. Todo mundo participando. Falou do Renanzinho. Agora, outra mensagem. Lucas e Maria Laura. Pessoal do Portal Sudoeste. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Muita mensagem. Fabiano. Oi, Fabiano. Agora basquete só lá para outubro, hein, Fabiano. Mas, rapaz. Novidade do Campinense. Pois nós... Sei não. Eu sei que a situação está brava. Está complicada. Mas novidade, eu não sei não. Não vou mentir, não sei não. Não sei. Precisa se reestruturar, né? Porque, realmente, a situação é bem complicada. Protestos e tal. Enfim. Mas, confesso que não sei não. Clóvis, boa noite. Um abraço para tu também. Bora mais aí, Mago. Ed Carlos mora em Souza. Ah, a galera de Souza está participando demais aqui da programação da Rede Ita, né? A Edilma, que é a esposa do Ed Carlos. Ed Carlos, massa demais falar com você. Como a gente está recebendo mensagem de Souza, da galera que participa do Ita Futebol Clube, aqui do Ita Esportes, e também na programação da Rede Ita. Souza que está, ó, no meu coração. Amo o Souza. Um beijo para Beto Silva, meu irmão aí de Souza, que eu amo demais. Esse negra ficha da TV Paraíba, meu irmão de muitos anos. João Rafael, boa noite. Valentina de Solânia. Solânia é terra boa, né? Friozinho, faz Solânia. Abraço, gente. Bora mais, Mago. Leonardo Rocha. Todo mundo aí. Leonardo Filho. Paulo. Leonardo Rocha. Todo mundo na audiência. Bora Galo. Hashtag Bora Galo. Carlos Batera. Está ligado sempre, né? Participa toda hora aí da programação. Massa demais, Carlão. Você é de casa. Obrigadão, cabra. Um abraço para tu, para a família toda. Fábio. Galera de Sampaio. Caluete de Boa Vista. Estou campeão da Copa Boa Vista. Eu passei por Boa Vista esses dias. Fui para a Petrolina lá. Aí, no caminho, passei. Não é perto lá de Serra Branca, né? Boa Vista. É? É caminho, né? Então, passei em Boa Vista. Soares de Lagoa Seca. Para. Valeu, Soares. Tamo junto. Acabou? Vamos embora, porque está na hora, né? Tem mais mensagem, mas está na hora. Vamos embora. Tu vai pagar o cuscuz hoje, Edselho? Sim. Vai ser cuscuz com o quê? Com bode. Cuscuz com bode. E graxa? Com graxa. Com graxa. É maravilhoso. Aquele molho ali que parece uma sopa. Ei, tchau. Fiquem todos bem. Tchau. 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 Tchau.